Bom, aqui é um dos carros mais interessantes aqui da amostra. Porsche 911. A gente vai ter um pouquinho de interferência no som por causa da música ambiente aqui do evento. Mas olha lá. Muito legal, um carro com a recriação do Carreira RSR. Um carro aí do Paulo Louco, conhecido aí no automobilismo. Um carro muito legal, né? Muito interessante. Patrocínio Martini. Clássico, né? Olha o tamanho do paralama aqui alargado. Muito legal. Minhas rodas. Tava fantástico. Vidros aqui em acrílico, plexiglass, né? As entradas NAC aqui de ar. E aí a usina. Motor boxer, refrigerado a ar. Muito legal. E aqui nós temos um Audi. Carro de corrida. Audi fora de série. Produzido pelo Almir Donato. Equipamentos especiais. Nesse caso, o Paulo Louco, ele montou o carro com a frente da 155. Você vê aí faróis, o couro esportivo, a grade. E ele fez a traseira também da Alfa. É um Audi. Carro tradicional aí do automobilismo nacional. Prova de longa duração, prova de clássicos, né? Mas caracterizado como Alfa Romeo. Aí ele colocou um aerofólio aqui com aero alto, né? E aí a traseira dá um 155. Lembrando aí as 155 do DTM, o Campeonato Alemão de Turismo, né? Carro muito legal, que corre aí nas provas de clássicos. E aqui é uma recriação de um Porsche de Rally. Também pintura Martini. Carro, uma recriação muito legal. Você vê que ele tá com a suspensão alta. Aqui com a interna Porsche. Tem ali cronômetros. Enfim, o carro voltado aí pra Rally, né? Recriação dos Porsches que correram em Rally. Muito, muito legal. Muito bem montado, muito bem feito. É assim, de dar gosto, né? Mais um take interno aqui pra vocês. Muito interessante. Temos um motorhome aqui. Equipe do Paulo Loco. E os três carros aqui, né? Vou pegar um take geral pra vocês verem. Essa trinca aqui que ficou muito legal. Trinca Martini, né? Muito, muito, muito legal. Bom, e aqui, mais um carro especial trazido pelo Paulo Figueiredo. Mais uma recriação. Uma Alfa Romeo de Fórmula 1, Giuseppe Farina. Bi motore, né? Dois motores Alfa Romeo. Dois motores. Encaixados um no outro aqui. Essa recriação muito legal, muito especial aí, feita pelo Paulo Loco. Muito interessante. Mais uma Alfa Clássica. Essa aqui, com uma curiosidade. Ela participou do desfile dos pilotos na Fórmula 1. E aí levou o piloto finlandês, Valtteri Bottas. Número 77. E corre pra equipe Alfa Romeo de Fórmula 1. Então, o desfile dos pilotos. Eles desfilaram com carros clássicos. E o Bottas foi aqui nesta Alfa. Olha que legal. É um biposto, né? E aí tem a cobertura aqui. Olha que maravilha. A porta dela aqui. Muito, muito, muito legal. É um biposto, 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 Obrigado.